Primeira mulher a entrar no exército brasileiro, Maria Quitéria, entrou em grande estilo. Nascida em 1792, ela foi criada no interior baiano e pode dar missão de bravura para muito marmanjo por aí. Ela não chegou a ser alfabetizada, mas aprendeu a montar, caçar e manejar armas de fogo desde muito cedo. Então, quando na Bahia de 1822 começavam as manifestações pela independência do Brasil, ela pede ao pai que deixe ela se alistar. As mulheres eram proibidas de lutar nas batalhas e ele recusa. Maria Quitéria foge de casa, corta os cabelos e entra na guerra disfarçada como soldado Medeiros. Quando descobrem a verdadeira identidade, os méritos dela já eram um fato. Como que iam expulsar agora uma figura tão eficiente, disciplinada e habilidosa com armas? Quitéria derrota as tropas portuguesas e vira a heroína do Brasil.